Oi Alex, informações ainda nada boas, a situação aqui no Porto Chibatão com o incêndio depois de um raio que atingiu um contêiner ainda é bem complicada, a toda hora há explosões no local, bombeiros, corpo de bombeiros já pedindo reforços, não há ainda, não se sabe até quando eles vão conseguir conter as chamas, se esse trabalho vai entrar pela madrugada, a gente está ainda aguardando aqui a entrevista coletiva do corpo de bombeiros, como eu disse é uma área extremamente inflamável, a gente tentou contato com a empresa aqui do Porto Chibatão, mas infelizmente quando nos identificamos como jornalistas, ela desligou o telefone, a secretária infelizmente desligou o telefone, então nós não temos informações se há um para-raios, se eles vão instalar isso, porque por sorte nenhum funcionário se feriu, mas poderia ter sido atingido por um raio, já que é uma área de orla, então a probabilidade é bem maior, é uma área extremamente perigosa, então infelizmente a gente não conseguiu esse contato, mas a gente continua aqui Alex, a gente entra a qualquer momento na nossa programação, trazendo informação em primeira mão, eu volto com você.